Fala galera, beleza? Estamos aqui no Rio de Janeiro 2022, estamos aqui na Barra da Pezuca, vou gravar pra vocês um pouco aí sobre a mesa, vamos visitar alguns estantes também, vamos ver o estante da Lenovo, tem a loja da ESL, vamos lá, espero que vocês gostem, tá vendo? Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma olhada no estante da Intel, galera, aqui na entrada, vamos dar uma olhada lá. Galera, a gente tá aqui no estante da Lenovo agora, aqui no Major 2022, estante bem legal da Lenovo, tem alguns notebooks, as pessoas também podem jogar ali, tem também quem se quiser jogar, óculos também, você pode jogar. Bem legal galera, bem legal. Vamos lá, vamos lá. Galera, dentro do estante da Intel, várias máquinas pra você poder utilizar, jogar. Lojas ali também pra você comprar, blusa, coisas temáticas de série, tá bom. Temos aqui dentro do estante, é o maior estante que tem aqui que eu vi por enquanto, né. Várias máquinas, tanto a linha RAF, e máquinas também da E-C, E-C, que você pode jogar, né. Galera, se liga nessas máquinas aí, ó, muito solto. Pessoal tudo jogando aí. Opa, foi mal, velho. O drama, desesqueceu. Calma, desesqueceu. Mapa, desesqueceu. Mapa, desesqueceu. Mapa, desesqueceu. Desesqueceu. Tinha a onde ela já 369 e a nação. Desembarado, 10ôi. Mapa, desesqueceu.